Hoje a gente tem desde IA que transforma fotos em 3D até pingentes que gravam e organizam a sua vida pra você A gente vai ver tudo isso e muito mais no nosso Inteligência Artificial Update de hoje Vamos lá! O mundo da Inteligência Artificial já tá acostumado com negócios aí de alto risco, né gente? Mas o recente investimento aí da Microsoft numa empresa de Inteligência Artificial do Emirados Árabes Unidos levou as coisas aí num nível totalmente novo, né? Eles fizeram investimento aí de 1,5 milhões de dólares no G42, né? E a Microsoft não só ganhou acesso à riqueza da região do Golfo mas também desferiu aí um golpe contra a influência de Inteligência Artificial na China que tava crescendo aí fortemente nesses últimos tempos Então a G42 até pouco tempo tava sobre os olhos dos Estados Unidos por causa de umas tretas aí que tinham rolado com a China Mas esse investimento foi aprovado pelo próprio Biden O lance é que os Estados Unidos estão super preocupados aí com essa história de domínio mundial da Inteligência Artificial pela China, né? E aí essa jogada com a G42 é um jeito aí de dar um chega pra lá aí nos chineses e fortalecer as parcerias naquela região lá dos Emirados, né? que tem uma grana pesada ali rolando Então como que essa G42 vai ajudar a Microsoft, né? Bom, primeiro eles vão pegar a tecnologia Azure da nuvem, né? Pra turbinar o desenvolvimento das soluções de Inteligência Artificial Ou seja, os caras estão investindo pesado E tem mais, né? Rola aí até um assento no conselho aí do G42 pra Microsoft O que mostra que essa parceria não é qualquer coisinha aí, qualquer besteirinha não, tá? E a moral da história é que essa coisa aí tá muito além da tecnologia É geopolítica pura Uma batalha pelo domínio da Inteligência Artificial com grandes players aí se mexendo Tipo um tabuleiro mesmo de xadrez, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu quero saber tudo o que vocês acham disso E a AMD e a NVIDIA resolveram aí soltar uma bomba no mesmo dia É tipo um duelo aí de titãs pelo futuro da Inteligência Artificial Sério, não é só um processadorzinho aí mais rápido É a Inteligência Artificial embutida no negócio, olha lá Então a AMD chegou aí com tudo Lançando os seus novos processadores aí Ryzen Pro 8040, né? Pra notebooks e os processadores 8000 pra desktops A grande sacada ali é que eles anunciaram como o primeiro processador de desktop com inteligência artificial do mundo E especificamente pensando nos profissionais, né? A galera que precisa de um negócio mesmo top de linha E a AMD metendo o pé aí na porta dos lançamentos da NVIDIA e da Intel Dizendo agora vocês têm concorrência pesada, tá? Mas calma que a NVIDIA não deu moleza aí não, né? Pra contra-atacar eles soltaram as placas do vídeo RTX A400, né? E o RTX A1000 E qual que é o foco? A Inteligência Artificial também, né? Traz recursos de Inteligência Artificial avançados pra aquele mundão de análise de dados Aprendizado de máquina, né? Que quem mexe com isso sabe que precisa de um computador que seja assim parrudo, né? E agora vem o drama familiar Porque vocês sabiam que o CEO da AMD que se chama Lisa Su É a prima do CEO da NVIDIA, o Jensen Huang Então é, minha gente Essa briga aí de mercado é coisa aí já de família, né? Então imagina o Natal aí desses caras, né? E por que tudo isso é importante pra gente, né? Bom, é sinal de que o bicho aí tá pegando com essas coisas, né? Todo mundo quer ser líder nesse futuro aí tecnológico, né? Então essas empresas aí vão continuar lançando produtos cada vez mais malucos E a gente só ganha com isso, né? Porque a concorrência força a inovação Então fiquem ligados porque essa briga promete E eu fico por aqui dando os updates aqui pra você Por isso se você ainda não é inscrito nesse canal Você se inscreva agora, por favor Ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo E se você se tornar membro do canal Você vai ver os vídeos aqui do IA Update primeiro que todo mundo E a CodeSignal acabou de lançar o curso Teoria e Codificação de Inteligência Artificial Que promete te transformar em um verdadeiro aí ninja dos algoritmos, né? O que você vai aprender nesse curso? Você vai mergulhar na teoria, né? Vai entender tudo sobre a teoria por trás do aprendizado de máquina, né? Sabe aqueles conceitos que só os verdadeiros gênios entendem? Você vai dominar cada um deles com esse curso Nada de usar a biblioteca pronta, né? Aqui você vai construir algoritmos de inteligência artificial do zero E não tá satisfeito ainda? Então você vai aprender aí sobre os métodos de conjuntos Aprendizado não supervisionado e muito mais Então imagina só você dominando tudo isso Curso é perfeito pra quem tá começando aí nessa jornada Que quer construir uma base melhor pra se tornar um expert Aquele trampo com dados de análise, né? Vai pro próximo nível com os algoritmos de inteligência artificial que você vai dominar, né? E você vai customizar aqueles modelos que você usa o tempo todo Então tá, vai ficar no nível boss mesmo ativado aí E a melhor coisa é que você pode começar de graça É só acessar aí o site do CodeSignal, né? E se inscrever O curso obviamente tá em português, né? Mas é só você ver aqui E traduzindo as páginas conforme você vai passando pelos cursos Traduz pra português E aí você consegue fazer caso você não saiba inglês, tá? Aqui no site você consegue ver todas as lições, né? Aí tem bastante parte prática, né? E aqui tem todos os detalhes que você precisa saber, né? E diz aqui que é aprovado por alunos que trabalham nas principais empresas Como Uber, Meta, Instacart Então fica a dica aí pra você Agora olha só isso Os pesquisadores da Tencent, né? Que é uma gigante chinesa aí de tecnologia Desenvolveram os Winston Mesh, né? Que é um sistema de inteligência artificial de código aberto Que cria modelos aí em 3D detalhados A partir de uma única imagem 2D em menos de 10 segundos Mas como é que funciona essa mágica, né? O Stand Mesh usa um modelo de difusão Pra gerar várias visualizações 2D de um objeto A partir de uma única foto Essas diferentes perspectivas são então usadas Pra reconstruir uma malha 3D do objeto Aí um módulo especializado chamado FlexiCubes Entra em ação aplicando ali as informações geométricas Como profundidade e textura Resultando aí nos modelos 3D mais suaves e mais realistas, né? E o que isso significa? Significa simplesmente que a criação de modelos 3D de alta qualidade Tá aí prestes a se tornar acessível pra todo mundo Não só pra especialistas, né? Então o Stand Mesh é só um exemplo Do que a inteligência artificial pode fazer Pra tornar aí as nossas vidas mais fáceis Mais divertidas, mais criativas, né? Então agora a criação de conteúdo 3D É tão fácil quanto tirar uma foto, por exemplo Chega de sofrimento Porque agora a gente tem o Limitless Que é tipo um pingente aí de inteligência artificial Que vai te transformar em um ninja da memória e da produtividade Esse é o futuro, minha gente Vamos ver o que esse negócio faz, olha só Então o Limitless é um sistema de inteligência artificial Que combina ali um pingente que você pode vestir, né? Com o aplicativo pra te ajudar a lembrar e entender tudo o que você ouve Então o pingente já tá disponível pra venda, né? Custa 99 dólares, né? E grava tudo o que você ouve E usa a inteligência artificial pra transcrever Pra resumir e organizar as suas gravações Então depois você pode acessar essas gravações, né? Pesquisar ali por palavras-chave Ou até mesmo ter raspunhos ali de respostas pra e-mails Com base no contexto de conversas anteriores Então como funciona, né? Ele usa microfones e tecnologia de formação de peixe Pra gravar o áudio com clareza, né? Então mesmo se você tiver um ambiente barulhento Ele consegue gravar, né? E as gravações são então carregadas pra nuvem Onde a inteligência artificial transcreve E extrai as informações mais importantes Como os nomes, as datas e os locais E aí você pode acessar essas gravações E as informações extraídas do aplicativo Que tá disponível pra iOS, Android e desktop Ai, mas já tem tanto gravador de voz, né? E ferramenta de transcrição O que que torna o Limitless diferente, Paula? Então, ele tem uma capacidade de usar a inteligência artificial Pra organizar e analisar as gravações, né? Então isso significa que você não precisa ouvir toda a gravação Pra encontrar lá o que você tá procurando Você pode pesquisar por palavra-chave, né? Ter ali os resumos das suas reuniões E pedir pra inteligência artificial gerar também Um rascunho de resposta pra um e-mail Com base no que você disse E uma conversa aí que você teve Ele é ideal Todo mundo, né? Que quer lembrar e entender melhor tudo que ouve Então é útil em quem participa de muita reunião, né? Pra estudantes que tem as aulas lá, né? Ou qualquer pessoa que queira manter o registro das suas conversas E a longo prazo, a empresa que tá por trás da Limitless Espera usar a inteligência artificial pra tornar o sistema ainda mais útil E mais proativo Como, por exemplo, que esse aparelho seja capaz de identificar automaticamente Quando você tá em uma reunião E começar a gravar ali automaticamente Ele também poderia ser capaz de dar resumos de reuniões em tempo real Ou até mesmo sugerir ações a serem tomadas com base no que foi dito Então o Limitless é basicamente o que o AIPIN deveria ter sido, né? Isso é um gadget útil de verdade Então clica aqui no card pra saber por que o AIPIN foi um fracasso E eu sou a Paula Bernardes E até o próximo vídeo E aí E aí